Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns para você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Muitos anos de vida Feliz Aniversário Feliz Aniversário Nesta data tão querida Hoje é o teu dia Cantar com alegria E Deus te ilumina Tudo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade Deste mundo Que todos os seus fomos Tornem realidade Que Deus te ilumine E te ajude Saúde ao que interessa E o resto não tem pressa Seja sempre assim Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns para você Feliz Aniversário Feliz Aniversário Parabéns para você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o teu dia, cantar com areia Que Deus te ilumina tudo, sigo o mundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Saúde ao que interessa e o resto não tem pressa Seja sempre assim Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Que esta data se repita Feliz aniversário, feliz aniversário